A crise econômica por que passa o país e que afeta Taubaté foi tema de reflexão do vereador Nunes Coelho ao ocupar a tribuna na sessão do dia 21. Precisamos de um projeto de médio ou longo prazo para apontar a alternativa econômica. Se é turismo, não sei. É agricultura? Talvez. O fato é que não podemos ficar dependente só de uma fonte econômica. Nunes Coelho destacou a necessidade de os governantes atuarem com planejamento diante da crise que assola o país. A nossa cidade, o nosso país, o problema é a falta de planejamento de longo prazo. Porque os nossos políticos, essa é a verdade, é como diz o meu presidente nacional do PRD, que estão pensando nas próximas eleições. Não nas próximas gerações. Mas tem que ter planejamento.